Saiu com uma proposta ofensiva, mas não adianta você ter uma proposta ofensiva e você não ter uma transição de ataque e defesa forte, porque aí você demora demais a recuperar a bola. Então, o futebol hoje é essa dinâmica aí, você tem que atacar com velocidade e em velocidade também se posicionar atrás novamente. Eu analisei os jogos anteriores, a gente continua cometendo os erros que levaram a gente a perder algumas partidas. Eu acredito que o nosso time precisa ter um porte físico maior, nós temos levado muito gol de bola aérea, mas se você olhar o nosso time tem um porte físico, em termos de estatura bem menor, a gente precisa disso. O futebol hoje se decide muito nessa situação de bola parada e a gente está vendo que a gente continua tomando gols. No jogo hoje, tomamos mais um gol nessa falta lateral, depois tomamos um gol numa situação de desatenção, uma bola na lateral e criamos mais oportunidade do que eles. Mas isso se só não cadencia um time a vencer, porque o jogo é cheio de outras nuances que o time tem que estar preparado para enfrentar.